Fala seus cozidos, bem-vindo para mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns workouts que eu já fiz aí e olha que foi bastante, 7 anos competindo aí e hoje eu selecionei 10, 10 workouts que eu mais gosto de fazer e vou contar aí para vocês, pega o papel e a caneta aí para vocês anotarem É isso galera, não se esqueçam, esse vídeo é patrocinado pela TuFitness Olha, essa camisetinha tem lá, essa não tem na verdade, tem de outras cores aí e está chegando mais de novas cores aí, novidades em breve Bom galera, você que está procurando um acessório, um grip, quer uma munhequeira quer experimentar as palmeiras de gelipio, não se esqueça É TuFitness, recuse imitações e olha que está, tem umas imitações aí por aí, beleza? Bom galera, por que eu acho que esses são os 10 workouts que eu mais gosto de fazer? Porque vira e mexe eu estou sem treino na planilha aí, estou largado, viajando, não sei o que e eu pego e falo, vou fazer um odd aleatório e sempre esses aí estão no meio, eu repito esses, já fiz várias vezes eles nem sei mais quantas vezes eu fiz e eles estão sempre na minha cabeça então eu acho que eu gosto bastante deles mas como eu disse cara, são 7 anos competindo, 365 dias no ano é muito treino, então já fiz muito odd com certeza eu esqueci uns mas se eu chamar algum convidado aí e trocar ideia, vou lembrar demais para falar para vocês hoje vai ser o que veio da minha cabeça, da minha mente então anota que provavelmente é aquele treininho gostoso de fazer que vocês nem conhecem, eu não gosto de sofrer, né? Bom, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal que você me ajuda muito compartilha esse vídeo aí se você gostou dos odds também e se você acha que tem um odd legal e quer uma parte 2, uma parte 3 deixa o like, meta de likes, mil likes eu faço a parte 2 aí e quem sabe até convido alguém que vocês vão dar aí nos comentários Bom, vamos começar com o odd número 10 O odd número 10 é um Open Open 16.2 que consiste em ai, nossa, tá doendo tudo aqui que eu encosto 25 toast bar 50 double unders e squat cleans só que você faz assim, ó vou ver se eu deixo aqui na tela para vocês verem você tem uma janela acho que de 4 minutos para fechar 25, 50 e 15 squat cleans com 60 quilos ai você abre outra janela de 4 minutos para fazer 25, 50, 13 com 84 quilos ai 25, 50, 11 com 100 quilos 25, 50, 9 com 125 quilos não, é por aí esse é o workout aí, ó para vocês verem eu acredito ou não, eu repito esse odd as vezes eu não chego as vezes não, eu nunca chego na carga de 140 quilos eu faço até 100 ou 125 ponho uma intensidade aí e faço esse workout até esse ponto acho que é um workout legal de fazer tem peso, tem uns double unders que eu gosto e tem um toast bar que é para strong base aqui, né? Bom galera, vamos para o odd número 9 o número 9 é outro Open olha que loucura eu adoro uns oddinhos do Open mas é sempre uns bem selecionados aí o odd 16.4 é aquele odd que você tem em 13 minutos para ser um unwrap 13 minutos unwrap de 55 deadlifts com 100 quilos 55 calorias no remo ou all balls? acho que é 55 wall balls 55 calorias no remo e 55 handstand push-ups 13 minutos unwrap eu adoro fazer esse workoutzinho eu vou até contar uma historinha dele aí nesse... no meu YouTube não vai ser hoje que esse odd eu amassei aí estraçalei todo mundo fui sinistro esse foi o odd número 9 olha que loucura o odd número 8 esse aí eu já fiz algumas vezes e olha que nem tive tanto tempo para isso e é o odd 21.1 do... o Awalk e double unders puta cara eu achei esse odd tão legal que poucos odds eu repeti 3 vezes no Open e esse eu repeti acho que é um odd que trabalha bem a musculatura do ombro você faz uns double unders legalzinho enfim, esse é o workout que eu vou colocar também na minha rotina quando eu viajar e tiver uns workouts para fazer e esse inclusive dá para fazer em qualquer lugar né você não precisa nem estar numa academia não que a gente não vai estar porque a gente na academia tem mais coisa para fazer né esse é um odd aí que eu também vou fazer mais vezes e já fiz bastante vezes também o odd número 7 esse é simples todo mundo conhece é o DT mas é o Double DT eu gosto do Double DT não sei faço ele ele é um odd longo põe um capzinho de 20 minutos na verdade eu faço sempre colocando um intervalo assim a cada 2 minutos um round eu faço desse jeito fica um oddzinho gostoso trabalho no LPO aí e tal eu curto anota aí Double DT também é bom de fazer e também dá para você fazer em casa você só precisa né de uma barra e umas anilhas mas dá para fazer em casa cara esse oddzinho não sei se vocês conhecem é o Tipper do Games de 2013 ou 11 sei lá você pega e faz 10 overhead squats 10 box jump over 10 thrusters com 60kg 10 power cleans com 93kg 10 toes to bar e 10 burpee muscle ups e aí você volta 10 toes to bar 10 power cleans 10 thrusters 10 box jump e 10 overhead squats esse odd é legal de fazer também anota aí o odd número 5 esse não é um odd muito famoso porque eu vi no YouTube no canal do Fronin ele fazendo e eu achei bem legal já fiz ele algumas vezes acho que é um condicionamentozinho legal 5 rounds 20 wall balls 10 deslifts com 100kg wall balls com 20 libras e deslifts com 2,25 um oddzinho legal também põe uma intensidade nele que vai ser bem interessante de fazer sempre que eu faço ele eu saio com a parte lombar e posterior aqui bem destruidinha anota aí que vale a pena ele também como eu disse aí é o intuito do vídeo não dá pra fazer em casa é só ter uma bola um alvo e uma zanilha e uma barra simplão nossa esse odd número 4 caceta esse é brabo é legalzão é assim é um intervalado né every 3 minutes a cada 3 minutos não every 10 minutes por 3 rounds a cada 10 minutos vocês vão se surpreender com esse pódio cara em terceiro lugar é outro open caceta eu gosto de fazer open né olha esse open é bem legal também é o open 14.4 o open 14.4 é um tipper você faz 60 calorias no remo 50 wall balls 50 toast to bar 40 wall balls 30 power cleans e 20 ring must ups você tem 14 minutos pra fazer um wrap disso esse odd é bem legal de fazer cara eu lembro que na época pouquíssimos aí fecharam pouquíssimos chegaram no muscle up e menos ainda fecharam e foram pro remo eu lembro que o Lucas Rosa foi um nossa na época o bicho era mirradinho nossa magriça fechou os muscle up e foi pra calorias de remo eu hoje em dia chego nas calorias de remo aí bem suado tem vezes ainda que eu não chego na verdade mas é bem brabo esse odd cara é bem legal mesmo bem desafiador cara eu tô notando aqui que os odds que eu gosto de fazer muitos deles é porque eu vi o Froney fazendo o tipper eu vi o Froney ganhando o every 10 minutes vezes 3 o Froney faz o All Ball e Terra o Froney fez o Open 14.4 ele amassou ele amassou geral o Open 16.2 ele amassou absurdamente geral a posição 2 que eu vou falar também o Froney amassou caraca eu sou fã do Froney descobri isso vocês já sabiam? quem já sabia deixa o like aí galera só lembrando que se você quer participar do Telegram manda lá um um direct no meu Instagram aqui tá bom lá no grupo do Telegram a gente divide muitos treinos todo mundo sabe a planilha que eu tô seguindo já eu mando os treinos lá pra galera ver e a gente trocar uma ideia mas o foco do grupo não é esse não é eu mandar os treinos beleza se você quer fazer alguma planilha acesse diretamente a planilha eu só vou mandar enquanto eu tô fazendo porque o intuito é esse de eu dividir os meus treinos com a galera porque se tiver pessoas que vão competir alguma coisa que eu vá também a gente tem um norte de eu posso ajudar a galera ah eu vou treinar pro TCB pra seletiva pô eu vou treinar bastante isso isso e isso que eu sei que vai me ajudar se eu fosse vocês eu treinaria também entendeu esse é o intuito do grupo então se você quer entrar nesse grupo de network de crossfit esse é meu instagram manda um direct lá o grupo tem uma mensalidade tá bom vamos voltar aqui em segundo lugar um modinho que eu gosto de fazer também simples tira o curto nossa frito o antebraço ainda mais porque eu vi o Froney fazendo e quero fazer igual 21 15 9 complex nossa isso eu vou deixar a imagem aqui é bem complicado você faz 8 terras 7 clinks 6 snatch 8 puups 7 cheshubar 6 muster sobar aí você faz 7 6 5 de deadlift clean snatch tá mano sinistro esse odd tem vários momentos legais a carga é 70 quilos tio Froney amassou geral beleza é bonito de ver ele no games essa hora eu acho que ele tava com raiva no games esse momento foi épico aí pra quem acompanhou em 2014 e agora chegamos ao primeiro lugar nossa cara eu tô vendo aqui o primeiro lugar pior que esse odd eu adoro fazer mesmo eu faço muitas vezes cara muitas 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 vezes que bizarro ó se você achou algum odd legal e quer que eu refaça e compartilhe aí coloca nos comentários fala Tato faz esse faz assado e faz isso e faz não sei o que fechou? não deixe de deixar seus comentários em primeiro lugar em primeiro lugar é um odd que eu fiz quando a Samantha Briggs estava no Brasil aqui ela ia fazer o Open e eu fui lá treinar com ela o Anderon me convidou lá pra ir na Berrine e eu fui né cheguei lá o treininho era o seguinte ó vou deixar aí anotadinho do lado mil metros de remo 50 DU 30 burps e um vai e volta de sled devia dar uns sei lá 20 metros de sled detalhe são 6 rounds disso é isso aí 6 rounds então você já viu que dá 6 mil remo nem faz conta melhor não fazer conta o primeiro round você faz no pace fácil no segundo round você faz no pace moderado no terceiro round você faz no pace forte sinistro né e aí você volta no quarto round você faz o fácil no quinto você faz o moderado e no sexto você fecha fazendo forte no ritmo forte o round cara esse workout deu pra 50 minutos nossa que loucura muito brabo mas cara foi um odd legal de fazer que não pesa pro corpo você não sai machucado um puta treino de condicionamento e a única coisa que eu dou uma adaptada por exemplo esse 20 metros de sledge que não é todo lugar que tem as vezes eu coloco aqui tipo 10 clean jerks and broke coloco aqui 7 ring muscle ups essa parte as vezes eu mudo mas a base desse treino é muito legal de fazer ainda mais quando você começa nesse é fácil moderado forte um workout que vale muito a pena aí vocês experimentarem fechou? galera esse foi o top 10 muito obrigado deixe seu like curta compartilhe faça comente e é isso mano um pix ó não se esqueça da meta de like bateu mil likes eu faço a parte 2 desse vídeo aqui com mais watts que eu gosto de fazer fechou? vocês que sabem valeu obrigado tamo junto dois tchau 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 Tchau, tchau.